Foi tanto tempo que nós dois ficamos juntos Agora você vem dizer que vai embora Eu não consigo entender nem aceitar Não quero ver o nosso amor jogado fora Será que tudo que fizemos foi em vão? Seu coração não pode se afastar do meu Me acostumei, me viciei de namorar Vê se coloque essa cabeça no lugar Eu te conheço e não aceito o seu adeus Não vou abrir essa porta Vou te prender no meu peito O nosso amor tá selado Traçado e não tem mais jeito Não abro mão do seu beijo Sem seu abraço eu não fico Pode dizer que eu não presto Mas peço, fica comigo Será que tudo que fizemos foi em vão? Seu coração não pode se afastar do meu Me acostumei, me viciei de namorar Vê se coloque essa cabeça no lugar Eu te conheço e não aceito o seu adeus Não vou abrir essa porta Vou te prender no meu peito O nosso amor tá selado O nosso amor tá selado Traçado e não tem mais jeito Não abro mão do seu beijo Sem seu abraço eu não fico Pode dizer que eu não presto Mas peço, fica comigo Não vou abrir essa porta Não vou abrir essa porta Vou te prender no meu peito O nosso amor tá selado Traçado e não tem mais jeito Não abro mão do seu beijo Sem seu abraço eu não fico Pode dizer que eu não presto Não abro mão do seu beijo